Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Vou compartilhar aqui com vocês minha nova rotina da manhã. Já vou dizendo, minha gente, comecei logo cedo fazendo uma caminhada. Foi 30 minutos, pouco mais, foi só para não perder o costume. Que costume, Miriam? É, eu comecei ontem. Então, para não perder o costume, para não ter começado ontem e hoje já não fazer nada, fiz 30 minutos. Tá valendo, né minha gente? Tá valendo. Tem quase um ano que eu estou sem fazer atividade física de nada. Então, eu estava precisando e enrolando. Eu estava enrolando, dizendo que eu estava sem tempo. Na verdade, eu estava sem organização. Eu estava mal organizada nas coisas aqui de casa. Mas hoje, eu vou conseguir me organizar de outra forma. Levantei, já fiz minha caminhada, vou daqui a pouco para a rua, mas Pedro Vito, ele tem o Pilates. Quando eu chegar, 9h30, é que eu vou limpar a casa. Eu espero de coração, minha gente, que eu aguente fazer isso. Deixar a minha casa até 9h, 9h30, sem varrer, sem passar um pano, sem ir para o banheiro. A pia até que está organizada, só está lá as coisinhas que a gente tomou café. Eu fiz o almoço dia de longo cedo, mas eu já dei uma limpada. Enquanto eu estava fazendo o almoço, eu já estava ajeitando a pia. Então, a pia está ok. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui minha rotina de hoje, minha gente. Vamos ver como é que vai ser. Espero que dê certo, tá bom? Então, já deixa o like aí no início do vídeo. Convida a se inscrever também no canal, quem não foi inscrito ainda. E bora para mais um vídeo. Vou mostrar aqui umas coisinhas que eu comprei ontem na rua. Pouca coisa. Foram três coisinhas. Porque tinha uma loja em promoção. Estava com 60% de desconto, minha gente. Dava vontade de comprar tudo. Mas quando a gente chega assim no lugar. A gente não foi no sentido de comprar, não estava procurando alguma coisa. A gente fica perdida. Aí eu comprei essas coisinhas que eu tinha vontade de comprar. E sempre achava um pouquinho caro. Nunca comprei, né? Mas foi pouca coisa. Só três coisas mesmo. Vou mostrar aqui. Só comprei isso aqui na loja. Comprei esse espanador. Ele era de 25. 25 reais. Eu sempre achei carinho o espanador. Eu tinha vontade de ter um espanadorzinho. E nunca tive coragem de comprar, porque eu achava meio carinho. Comprei essa tesoura. Ela estava de 16 reais. Mas isso aqui ainda teve os 60% de desconto. Tanto na tesoura. Isso aqui também ainda teve 60% de desconto. E comprei também uma árvore de Natal. Isso aqui não. Isso aí é o carro do carro. Ó. Comprei essa árvore. Ela mede 60 centímetros. Bem pequenininha. Eu queria uma árvore grande. Mas eu acho que eu não queria ela grande desse material, não. Eu queria diferente, sei lá. Mas eu achei essa. Eu vou levar essa. Já é um começo, né? Pra não dizer que não teve árvore por aqui esse ano. O ano passado, eu tava assim, sem pique nenhum. Sem coragem. Sem gosto pra fazer na decoração de Natal. Esse ano, vou ver se ainda chega, né? O gosto. Mas já comprei essa árvore. Então já é um começo. Preciso de comprar os enfeites. E lá tinha. Só que eu tava sem saber. Nem a quantidade, nada. Minha gente, era muita coisa que tinha na loja. Que a gente ficava doida. Tinha coisa de Natal, coisa de casa. Tinha um monte de coisa. Um monte mesmo. Se der, eu acho que eu vou hoje ir lá. Ver se ainda tem alguma coisa. Porque você não se encontra mais nada por lá. Porque tinha muita gente. Mas agora, comprei minha árvore. A tesoura. Eu tenho tesoura, mas eu achei que essa tesoura aqui seria útil. E meu espanador. Eu poderia ter comprado mais coisas? Poderia. Mas eu tava perdida. Sem saber o que era que eu comprava. Eu tava querendo aquelas caixas organizadoras. Mas não tinha mais assim do tamanho que eu queria. Porque já tinham levado. Mas antes tinha. Só que eu achava bem carinha. Ficava deixando. Mas hoje, ontem, eu sei que o preço tava ótimo. Se der, eu vou lá hoje ainda. Nós chegamos aqui na rua. Tô esperando a um tempo. A hora de a gente ir. Tão uns 10 minutos ainda. Aqui fica numa praça. Vou mostrar aqui essa praça. Como é lá. Praça da Caixa d'Água. Tem a Caixa d'Água ali. Da Dezio. Ali na frente é o cemitério. Eu acho que aí é o fundo do cemitério. Na frente fica pra outro lado. Que fica bem pertinho do centro. Acabei de chegar da rua. Comprei algumas coisinhas. Pra colocar na minha árvore de Natal. Belíssima. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Mas eu acho que eu vou dar uma limpada logo aqui na casa. Pra não perder o pique. O pique não, né? Pra não perder a coragem. Que coragem, meu Deus. Que coragem que você tá. Tirei o pó já. Agora falta varrer. E aqui fora. Então a poeira é tão grande. Deixa eu mostrar aqui. É porque não dá pra ver direito, né? Deixa eu ver assim. Ó. Eu com a mão só. Olha. Tanto de areia que tem só num... Num pedacinho que eu tô puxando aqui. Pra vocês terem uma ideia de como tá a poeira aqui. É porque o piso não mostra muito. Não mostra assim no vídeo, mas... Pessoalmente dá pra ver. Vou varrer isso aqui. Varrei essa parte aqui, ó. Aí trouxe a poeira aí. Tanto de poeira que tem aqui. Ainda falta varrer esse restinho aqui. Ainda falta varrer esse restinho aqui. E aí E aí E aí E aí The infinite vastness Of all that is blackness So tell me, oh will you believe 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 Tchau 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 Acabei de limpar a casa, agora vou fazer um lanche Tô com fome Eu tomei café, era, acho, umas 6 horas da manhã Tô com fome Tem aqui mel E creme crack Coloco o mel em cima do creme crack Uma delícia Muito bom Tô bom de verdade Eu varrei a casa Passei o pano só pelo meio mesmo Porque eu tô com a coluna doendo Minha coluna não tá muito boa não esses dias Aí eu não fiquei me abaixando muito Aí também só passei pelo meio da casa Só pra casa ficar mais fresca um pouquinho Tchau Vou mostrar as coisinhas que eu comprei Pra arrumar a árvore Foi pouquinha coisa mesmo Porque a árvore é pequena Também Aí eu comprei esse pacotinho Aí vem Esses embrulhozinhos Aparecendo os presentes Eu já tinha um assim Aqui em casa Só que eu só tenho algumas coisas Aqui tem o tamborzinho Aqui dentro também vem Tem o papai noel Papai noel Um laço Umas bolas Esse aqui foi nove e cinquenta Não, nove e quarenta e nove Comprei esse aqui De bolinha vermelhas Esse aqui Esse foi seis e quarenta e nove Eram seis bolinhas E comprei mais um aqui Esse de bolinhas douradas O mesmo valor Seis e quarenta e nove E comprei também esse aqui O sino Vem dois É assim É quatro Mas é um par São dois par Dois par Pronto Só foi isso mesmo Eu comprei de decoração Por enquanto Eu tenho um pisca Eu acho que ele ainda tá bom Depois eu vou fazer um teste E tem outras coisinhas aí também Em casa ainda Que eu posso estar usando Pra decorar Depois se eu colocar esses E achar que ficou pouca coisa Eu posso comprar mais depois, né? Mas por enquanto, minha gente Só foi isso mesmo De decoração Uma bolinha Isso Isso Pouca coisa, né? Mas tá valendo Essas decorações de Natal Eu não comprei na loja Que eu falei Que tava na promoção De 60% Eu não tive coragem De ir lá Eu passei em outra Que era Bem mais perto De onde eu tava E achei Comprei lá E comprei lá mesmo Porque corri o risco De eu ir na outra loja E não achar mais nada lá, né? Aí eu achei melhor Nem ir lá Nem arriscar Porque era muito longe Aí comprei Achei o preço Até razoável Tá ótimo Vai ficar com isso mesmo É Vou encerrar o vídeo Por aqui, minha gente Já organizei até a pia Almocei Mas Pedro Vito Nem mostrei nosso almoço Porque foi Sopa Tem um restinho de sopa aí Que minha tia tinha me dado E eu comi Mas Pedro Vito Aí foi nosso almoço Aí vou encerrar o vídeo Por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Minha rotina hoje Pela manhã aqui de casa Um cheirão No coração de cada um Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau